E na era onde a tecnologia é uma oportunidade de negócio aliada à sustentabilidade, eu convido a administradora formada pela USP, representante da Choca Brasil, que tem por missão dar suporte a empreendedores sociais, eu convido Michele Fildelho. Oi, gente, bom dia. Primeiro, obrigada, Sebrae, pelo convite. É um prazer estar aqui. Na verdade, vocês já estão sentados aí um pouquinho, se vocês quiserem dar uma levantada e se mexer, sabe? Só para vocês estão bem aí? Tá, beleza. Eu vim falar para vocês de empreendedorismo social. Só para dar uma noção, quem de vocês já tinha ouvido falar em empreendedorismo social? Tá, até que tem algumas pessoas. E sobre a Choca? Não, poucas pessoas também. Legal, vai ser um prazer contar para vocês um pouquinho sobre isso. A Choca foi fundada por essa pessoa que está aqui, o Bill Drayton. Ele é um americano e ele trabalhava na McKinsey, que é uma grande consultora no mundo todo. E nesse trabalho dele, ele viajava muito para os países em desenvolvimento, como o Brasil, o Índia, o Bangladesh, enfim. Nessas viagens, ele percebeu que as grandes transformações sociais eram lideradas por pessoas que ficavam incomodadas com o problema social, faziam de tudo para tentar resolver ele e acabavam criando soluções inovadoras, mobilizando pessoas para se juntar a eles nessas soluções e tinham um impacto social muito grande. Então, ele identificou algumas dessas pessoas e ele traçou o perfil. E ele percebeu que essas pessoas tinham características muito parecidas aos empreendedores de negócios, só que o objetivo delas era impacto social. Então, ele chamou essas pessoas de empreendedores sociais e ele fundou a Choca para apoiar esses empreendedores sociais, em 1980. Então, os empreendedores sociais são pessoas criativas com soluções inovadoras para os principais problemas da sociedade. São pessoas que criam iniciativas, projetos, para solucionar um problema social. Eu queria passar para vocês o trailer de um filme. Vocês já ouviram falar do Quem se Importa? É um filme que fala sobre empreendedorismo social e ele conta histórias de 16 empreendedores sociais da Choca no mundo todo. É bem interessante. Eu vou passar o trailer só para vocês terem um gostinho. Qual é o nome que se dá para um ativista que, de tanto protestar, inicia um movimento que acaba mudando tudo ao seu redor? E aí Abertura A 13 de yesterday's devotion Todo o mundo tentava me ajudar Porque pensavam que você havia perdido seu caminho Agy pregunta Nesse dia alguém perguntou Ah — tu não é louor Tu é um empreendimento social O que é um empreendimento social Não importa se ele faz pra ajudar 4 pessoas Ou pra ajudar 1.000 O importamos é o sentimento por trás Todo mundo pode mudar o mundo. Não diga o que o mundo precisa, diga o que você vai virar, porque o que o mundo precisa são mais pessoas que vão virar. Eu sou a caçadora de empreendedores sociais pelo Brasil. E eu vou, para falar um pouquinho, na verdade, os critérios de seleção da Choca, eu vou contar um pouquinho para vocês o que a gente entende como empreendedorismo social e alguns casos inspiradores para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, o processo de seleção da Choca é bem rigoroso, ele passa por várias etapas de visita de campo, análise de uma pessoa da Choca Global, enfim, um painel de seleção. E ele tem cinco critérios de seleção. O primeiro deles é a inovação. Então, a gente busca iniciativas que tragam algo de novo para solucionar os problemas sociais. Para dar um exemplo disso, eu vou contar para vocês a história do Olivier. Ele é esse palhaço que está aqui do lado. O Olivier, ele criou uma técnica de palhaço-terapia para trabalhar com idosos, principalmente que têm demência e Alzheimer, mas idosos no geral. Porque, eu não sei se vocês conhecem o conceito da palhaço-terapia, mas ela é normalmente trabalhada com crianças, porque a criança está no hospital, ela está vulnerável, ela não tem muito controle do que está acontecendo com ela. e a relação criança-paciente-médico é muito vertical. É a criança vulnerável e o médico está lá fazendo exame nela e tal. O palhaço faz tudo errado. Ele é todo atrapalhado, ele mostra os defeitos dele na cara da criança. Ele não faz nada certo, a criança tenta ajudar ele. Ele estabelece uma relação mais horizontal e, a partir daí, tem todo um trabalho terapêutico. O Olivier criou uma metodologia para trabalhar para palhaço-terapia, mas ele não se veste de médico, ele se veste de anos 40 e ele se conecta com a essência do idoso, da época em que ele se sentia útil, ativo na sociedade. E, assim, ele conversa com a pessoa que não é o idoso, doente. Ele se conecta com a pessoa que existe lá na essência. Então, ele criou essas intervenções nos hospitais, ele trabalha hoje em dia no Rio de Janeiro. E aí, o que ele faz? Ele não somente faz as intervenções, mas ele também faz um trabalho educativo para as famílias e médicos e profissionais saberem como lidar com os idosos. Porque, como eu falei antes, muitas vezes as pessoas perguntam muito como estão as suas costas, como estão... Fala muito mais da doença porque não enxerga a pessoa atrás, principalmente em casos de Alzheimer, em que a pessoa mudou, a pessoa que está na sua frente já não é mais a mesma que você conhecia. E o palhaço tem técnicas para se conectar com a essência do idoso. Então, ele também ensina isso para as famílias, para os profissionais de saúde e também para tomadores de decisão, tanto públicos para fazer com que as idades estejam mais abertas, mais inclusivas para os idosos. E com tomadores de decisão nas empresas, para pensar como incluir esses idosos também. E isso me leva para o segundo critério de seleção, que é o impacto social. Então, a gente fala muito de impacto social sistêmico, que é exatamente isso que eu falei no caso do Olivier. Ele não faz só intervenção com o idoso, ele também trabalha com a família, com os cuidadores, com os tomadores de decisão, ele trabalha com todo o sistema em que esse idoso está inserido para melhorar a qualidade de vida dele. Então, tem até uma frase famosa do Bill Drayton, que é o fundador da Ashoka, que ele fala que o empreendedor social não dá o peixe nem ensina a pescar, mas ele revoluciona a indústria pesqueira. A ideia é justamente essa. A gente também fala de impacto social escalável, então, que sejam iniciativas que podem ser levadas para outros lugares, para outras regiões, que também tenham problemas sociais semelhantes. A gente tem, inclusive, um programa que se chama Globalizer, que apoia os empreendedores sociais que já têm um impacto consolidado na sua região, pensar como levar a sua iniciativa, o seu impacto social para outros países. Agora, esses são os dois critérios focados no projeto, os outros são focados na pessoa. A gente acredita muito nessa pessoa que está comprometida em resolver um problema social. Então, o terceiro critério de seleção é o perfil empreendedor. É aquela pessoa que tem uma visão do que ela quer mudar no mundo e, quando ela fala, na verdade, às vezes pode até parecer meio maluco, porque é ousado, mas que consegue transformar essa visão abstrata em um plano de ação concreto, botar a mão na massa e fazer acontecer. Então, para falar de perfil empreendedor, eu vou dar o exemplo do Fernando Assadi, que é esse aqui da esquerda de vocês. Ele, na verdade, ganhou o Prêmio Folha Empreendedor Social anteontem. A gente ficou bem feliz com isso. Ele criou o Programa Vivenda, que é uma iniciativa que faz reformas habitacionais para populações de baixa renda. Quando a gente fala de moradia, a gente pensa muito no déficit habitacional quantitativo, a quantidade de pessoas que não têm casas para morar. Isso é em torno de 5,5 milhões no Brasil. Porém, tem um déficit muito importante, que não é muito falado, que é o qualitativo. São pessoas que têm moradias, mas elas são inadequadas para uma moradia saudável. E isso é o dobro do déficit quantitativo. Não há iniciativas, pelo menos que tenham escala, que tratam a questão da reforma habitacional para a baixa renda. Porque a reforma habitacional, todos os componentes delas são supercustosos e não são assistíveis para a baixa renda. Tem a assistência técnica, que é um serviço realmente de alto valor. Tem a mão de obra, que geralmente os profissionais, os pedreiros mais competentes, são contratados pelas grandes empresas. E é uma mão de obra cara. Então, as pessoas, principalmente... Eu falo muito das favelas de São Paulo, que é o que eu mais conheço. Elas acabam pagando, sei lá, R$ 100 para um amigo vir construir, ou elas fazem elas mesmas a construção, que pode trazer acidentes no local de trabalho. O crédito também. Praticamente não existe crédito. Todo crédito que existe para a baixa renda é para atividades produtivas, mas não para a reforma habitacional. E o material de construção, que é supercaro, então as pessoas de baixa renda acabam fazendo reformas muito picadas, ineficientes e, portanto, mais caras. Muitas vezes elas estocam o material de construção e ele acaba... chove em cima, estraga, enfim. Então, o Fernando resolveu fazer um modelo integrado que tratasse todos esses componentes da reforma. e ele fez um grupo de estudo com moradores de uma comunidade periférica lá em São Paulo. Então, aqui tem um exemplo do antes e depois, mas uma coisa que é legal falar é que, no processo de seleção da Choca, a entrevistadora que veio dos Estados Unidos, enfim, ela estava sempre querendo entender de onde vinha essa visão do Fernando. E aí, depois de um tempão, ele soltou o que ele percebe, porque ele tinha trabalhado antes com iniciativas de urbanização de favelas. E aí o que ele falava era que a urbanização sempre fazia... Ela dava conta do espaço público, então melhorava praças, ruas, enfim, e as casas continuavam inapropriadas. E aí, depois de um tempo, mesmo o espaço público já não estava mais lá, aquelas coisas, porque ele acredita que a mudança vem de dentro. Se você não tem uma casa que é apropriada, você não vai cuidar do seu espaço público. E o que ele tem visto é que tem clientes da Vivenda que estão, inclusive, limpando a viela, a rua, para que não entre sujeira na sua casa. Então, essa mudança já está começando a vir de dentro para fora. Então, é isso que eu quero dizer com essa visão do empreendedor social. Criatividade, para colocar essa visão na prática, acho que é legal dar mais um exemplo, o Banco Palmas. Quem aqui já ouviu falar do Banco Palmas ou de Banco Comunitário? Algumas pessoas. O Joaquim, ele também é empreendedor da Xoca, ele era padre e foi ser missionário em uma comunidade na periferia de Fortaleza, Conjunto Palmeiras. E aí ele chegou lá e as pessoas falavam que elas eram pobres, que elas não tinham dinheiro. e ele falou, não, vamos ver esse direito, vamos entender o que isso quer dizer. Ele fez um mapeamento de tudo o que a comunidade produzia e consumia. E ele viu que rodava por mês mais de um milhão de reais dentro da comunidade, só que o dinheiro não ficava lá, ele saía para outros lugares. Então, ele criou o Banco Palmas, ele criou uma moeda diferente, na verdade, uma moeda paralela chamada Palmas e começou a incentivar para que as pessoas gastassem com essa moeda. Então, se você for no bar do Zé e usar Palmas, você vai ganhar um desconto. Aí as pessoas começaram a usar Palmas e a economia começou a florescer, porque as pessoas foram incentivadas a consumir e produzir lá dentro da comunidade. e teve um belo desenvolvimento econômico. Ele também faz um trabalho comunitário, incentivando a geração de renda, enfim. E, na verdade, o Joaquim, uma coisa que é interessante falar é que o Banco... Ele quase foi preso, Joaquim, porque é proibido você ter uma moeda paralela ao real. O Banco Central queria prender, mas eles foram lá e viram como isso teve um impacto positivo na economia. Hoje em dia, o Banco Central incentiva a criação de novos bancos comunitários, que é como chama essa metodologia que ele criou. E são mais de 100 bancos comunitários no Brasil, hoje em dia. Tem um videozinho, se for possível dar o play, que conta um pouquinho sobre a experiência do Joaquim. Banco Comitário, para mim, é um movimento, é um movimento que atende as pessoas no seu dia a dia, que é um negócio, mas que é um movimento porque ele pretende ser uma nova forma de organizar o sistema financeiro. Então, a história começou no ano 73, quando um grupo de famílias que morava na área turística da cidade, que hoje é definida como a área turística da cidade, que é a Avenida de Beramá, foram deslocadas durante a década da época da ditadura e trazidas aqui para o conjunto Palmeiras, um território, um espaço onde não tinha absolutamente nada. E a comunidade tinha que se organizar para construir o bairro. Em 81, até metade da década de 90, tem esse processo de construção, de urbanização do bairro, mas eles observam que continuam sendo pobres. E se fazem a pergunta, por que nós somos pobres? Nós somos pobres porque não temos dinheiro, é a resposta mais comum. Mas, na verdade, como o Joaquim falava, a resposta era tão óbvia que não podia ser verdade. A gente se empobrece e perde os seus ativos econômicos como se fosse tudo lá fora, é estímulo ao consumo local, comprando local que te gera o desenvolvimento econômico e social. Como a população gastava toda a renda, mesmo sendo pequena, fora da comunidade, o bairro não tinha a chance de criar um tecido econômico local que pudesse gerar renda, emprego e dignidade para as pessoas. Aí fizeram o primeiro mapeamento de consumo, a primeira pesquisa para entender o funcionamento da economia local. E aí observaram que apenas 20% da renda da comunidade ficava dentro. Era utilizada para consumir produtos produzidos ou comercializados dentro do espaço, dentro do conjunto de palmeiras. Então, a resposta à pergunta de por que nós somos pobres muda. não é pela falta de dinheiro, e sim pela perda das poupanças locais. E aí chega a ideia, a feliz ideia, do Banco Palmas, do Banco Humanitário. Um banco que vai, através de diferentes ferramentas, criar ou gerar essa economia local, juntar essa rede que nós chamamos de produtores e consumidores locais. e a moed social, ela é um instrumento financeiro, é um artigo financeiro que estimula que você cumpra aqui dentro. Esse é o objetivo dela, econômico. Claro que tem objetivos, eu diria, outros objetivos complementares, que é a questão pedagógica, da simbologia, da identidade com o local, de criar laços com o local, tudo isso. Mas economicamente, ela serve para isso. O gráfico mais importante, basicamente, mostra a história do bairro, mostra porque o banco é importante, mostra porque a moeda é relevante e porque tinha uma condição de pobreza absurda na década de 90, até a década de 90. Era a fada do consumo interno, que você vê a evolução ao longo dos anos. Todo esse trabalho que a gente faz de mapa de produção e consumo, antes era feito manualmente, e é super importante para a liberação do crédito. A gente tem que ter um entendimento da economia local para decidir que tipo de empreendimento vai ter uma chance de funcionar, quem deveria pegar o crédito, se está no valor certo. As condições de relações comunitárias são diferenciadas, a base da confiança, os produtos são mais baratos, crédito, seguro, a possibilidade de ser criada aos produtos adaptados da própria comunidade e como mudam para a participação da própria comunidade. Então, nós estamos desenhando um novo modelo de banco. Muita gente já compra local sem os palcos. Eles aprenderam a cultura da compra local. As pessoas aprenderam aqui a entender que comprando o próprio bairro e a própria comunidade, ela gera emprego, ela gera desenvolvimento, ela melhora a sua própria qualidade de vida. E o último critério de seleção é a fibra ética. Eu acho que uma coisa que é legal falar dessa questão do Joaquim são transformadoras e que muitas vezes elas não parecem convencionais. Então, acho que um diferencial nesse nosso processo de seleção é a gente acreditar nessas pessoas que o Banco Central, por exemplo, queria aprender e hoje em dia apoia e é um modelo que está sendo exportado para o Brasil inteiro. Hoje, acho que tem mais de 3 mil empreendedores sociais no mundo todo, sendo que 370 deles são no Brasil. Como vocês podem ver, tem uma diferença de concentração geográfica e eu até estou fazendo, estou focando a minha busca agora nos estados do norte. Esse é um dos motivos também pelo qual estou aqui, depois posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas empreendedores sociais que trabalham em todas as áreas, educação, saúde, desenvolvimento econômico, direitos humanos, participação da Dama, meio ambiente. E aqui a gente tem toda uma rede que apoia esse empreendedor social, porque os empreendedores sociais sempre existiram, mas eles não eram muito conhecidos, eles não eram apoiados e a ideia da Choca foi criar esse movimento de empreendedorismo social no mundo para que eles ganhassem visibilidade e apoio de várias formas. Então, o nosso apoio, na verdade, são vários, a gente tem uma parceria com a McKinsey, que é uma grande consultoria que dá apoio estratégico. A gente tem vários apoios, várias parcerias para apoiar os empreendedores sociais e varia muito do que o empreendedor precisa, porque é um apoio de vida inteira, o empreendedor que entra na rede da Choca, ele vai ficar lá para o resto da vida, embora o apoio seja mais intenso nos três primeiros anos, inclui apoio financeiro, jurídico, toda a rede de empreendedores sociais do mundo todo. E, assim, a importância desse processo de seleção rigoroso é que a gente garante que a grande maioria deles permaneçam comprometidas com a sua ideia. Muitos deles, 93% têm suas ideias replicadas por outras pessoas, mais de 50% influenciam políticas públicas em nível nacional. Aí, uma coisa que eu queria falar para vocês é de uma questão que está sendo um pouco tratada já nesse Congresso, que é as ONGs, elas estão cada vez mais se profissionalizando e usando mecanismos de mercado para aumentar a sua eficiência. Ao mesmo tempo, as empresas, elas estão sendo cobradas, não só pelos seus clientes, mas também pelos seus funcionários que estão buscando cada vez mais sentido no que eles fazem, de qual é a sua responsabilidade de sócio-ambiental. Então, está rolando uma convergência entre as ONGs e as empresas e disso surgiu um movimento que está, na verdade, ele está bem, ele está super acontecendo, principalmente em São Paulo, no Rio, mas está cada vez mais tomando outros estados também, que é o de negócios sociais. Os negócios sociais são empresas que, como a ONG, elas têm o objetivo de solucionar um problema social, mas elas fazem isso utilizando o lucro como um meio. Então, um exemplo disso é, inclusive, o Fernando Assad, que eu mostrei, do programa Vivenda. No programa Vivenda, as casas não são doadas, as reformas habitacionais. As pessoas pagam por essas reformas, mas é um preço que é acessível, é parcelado em várias vezes e que permite a Vivenda ter um lucro para conseguir fazer mais reformas no futuro, inclusive subsidiar as reformas de pessoas de zero a um e meio salários mínimos, que não conseguem pagar o valor cheio. Então, uma das coisas até que o Yunus, que é o criador desse conceito, fala, é que o nosso modelo tradicional de capitalismo, enxerga as pessoas, as instituições, como unidimensionais. Eu e os de administração, então, nas aulas de economia, tudo o que importava era maximizar o lucro. Mas as pessoas, elas não querem só o lucro. Tudo bem que o lucro é importante, o dinheiro é importante, mas as pessoas estão buscando propósito cada vez mais. Então, a ideia do negócio social é justamente isso. Você pode ter os dois. Você pode ter o lucro e fazer uma coisa que seja boa, ambientalmente, socialmente. Porque a gente vive num mundo que, como o Ricardo estava falando agora, tem a interdependência. Então, o que você faz vai ter impacto em outra pessoa também. Então, cada vez mais estão surgindo coisas no meio das ONGs e das empresas. Tem um movimento bacana também que chama Empresas B, que são empresas ou B Corporations, em inglês, são empresas que têm em sua cadeia de valor práticas responsáveis ambientalmente e socialmente. Então, não só com a comunidade, mas também com os funcionários, como elas tratam os funcionários, os fornecedores, enfim. Então, esse tipo de iniciativa está surgindo cada vez mais. Uma outra coisa que eu acho que é interessante falar que está vindo à tona nessa questão da convergência dos setores é a competição versus a colaboração. Então, tradicionalmente, as empresas, a competição leva à eficiência, leva a melhores resultados. E, no setor social, cada vez mais a gente vê que a colaboração faz isso. Então, as pessoas trabalhando juntas conseguem aproveitar melhor os recursos e ter resultados melhores. e isso está crescendo cada vez mais. Um exemplo que é bem bacana é de uma outra empreendedora social da Choca, a Priscila Gonçalves, que criou o Instituto Educa Digital, que trabalha com recursos educacionais ativos, abertos, desculpa, recursos educacionais abertos. Eu não sei como... Eu estudei em São Paulo, então, eu não sei como é aqui, mas o que acontece em muitos estados, talvez aqui, no Tocantins e em Palmas também, quando você vai para a escola, você abre um livro de geografia estando em Palmas e você vê informações sobre São Paulo ou sobre o Rio de Janeiro ou sobre, não sei, algum outro país desenvolvido em que o material foi elaborado, e não sobre essa realidade local. Então, a questão dos recursos educacionais abertos, ele usa tecnologia para que as pessoas... E deixa os recursos educacionais, os materiais educativos abertos na internet para que professores e alunos possam editar e possam ser não só consumidores, mas também produtores de conteúdo. Então, os professores e os alunos podem adaptar os materiais para a realidade deles. É uma coisa... A tecnologia está trazendo muito esses modelos mais colaborativos e abertos e que faz com que a produção de conteúdo não fique mais concentrada em algumas empresas ou pessoas, mas que elas democratizem mais. Então, esse é um exemplo bem bacana disso. E aí, basicamente, o que eu queria falar é que, para que todo mundo largue o que está fazendo e vire empreendedor social e abra uma ONG... Estou brincando, gente. Não é isso. Uma coisa que a Choc acredita muito em empreendedorismo social, ele é superimportante, mas a gente acredita que as pessoas podem fazer a transformação cada um da sua forma. As empresas, elas são importantes no mundo. A gente precisa de tudo que as empresas nos trazem, mas é mais o como fazer isso. Então, uma coisa que a Choc faz muito, inclusive, é juntar empreendedores sociais e executivos, funcionários de empresas e empresas, para que eles colaborem, porque o que a gente vê é que as habilidades são muito complementares. Os empreendedores sociais, eles são supercriativos, eles são comprometidos, engajados, mas faltam para eles muitas habilidades de gestão financeira, comunicação, em que o setor corporativo é muito bom nisso. Então, a gente tenta cada vez mais trazer para perto esses dois grupos para que juntos eles alavanquem a transformação. A gente tem, inclusive, uma rede de executivos que apoiam a Choc, eles fazem uma doação anual e eles também se engajam com os empreendedores sociais, eles viram voluntários. Muitos deles acabam até se engajando mesmo nas iniciativas e acabam criando projetos dentro das iniciativas. Têm sido experiências incríveis nesse sentido. Então, basicamente, a Choc acredita que a gente precisa de mais soluções do que problemas. Então, quanto mais gente a gente tiver nesse movimento, melhor. Eu tive, na verdade, um problema na apresentação porque eu tinha mandado outra. E aí, no finalzinho, eu queria falar um pouquinho dessa minha... Eu estou fazendo uma busca agora para os projetos no norte do Brasil, porque a gente tem muitos poucos empreendedores sociais da região norte na nossa rede. E aí, tem coisas superinteressantes. Tem muitos problemas sociais, muita falta de acesso a direitos básicos. E uma coisa que eu tenho visto bastante é que a falta de recursos impede que essas... Na verdade, faz com que essas organizações tenham dificuldade até de sobreviver. Então, em muitos dos estados que eu fui, o setor social está, assim, quase acabando. E isso é muito sério. Então, eu queria também fazer o convite para que cada um pense no que a gente pode fazer para mudar essa situação. tem esse lado das empresas terem práticas melhores, mas tem o lado também de que o setor social precisa ser apoiado. Então, como a gente pode fazer isso? Tem até, inclusive, duas pessoas que eu convidei aqui, que eu conversei ontem, que são no movimento social aqui de Palmas. Elas estão lá no cantinho. Eu não sei se elas vão querer. se vocês puderem dar um tchauzinho à Fátima e à Edileuza. Então, enfim, acho que é importante a gente pensar também como fortalecer o local. E a mensagem que eu queria passar é que todos nós, é o que a Choca acredita, podemos ser agentes de transformação. Não é todo mundo que precisa ser empreendedor social, a partir das empresas, do governo. é só achar, na verdade, como o Clóvis falou ontem. Qual é a sua excelência, o que te faz feliz, quais são as suas habilidades e como você pode contribuir a partir disso, do seu lugar. Deixa eu pensar se tinha alguma coisa que eu esqueci por causa da mudança do PowerPoint. É, na verdade, na outra apresentação tinha o meu contato no final justamente por isso. Não sei como fazer, porque o meu sobrenome é meio complicado. Então, é que está errado, mesmo no flyer, o meu sobrenome. O que tem um L que está errado, é Fidelhoque e está Fildelhoque, acho que tem. Então, mas esse L vai para outro... Deixa eu ver. É, é sem o L, é sem o L. É isso mesmo. Oi? É, se puder escrever no PowerPoint. Ah, boa. É, a gente... Tá, eu vou mandar no WhatsApp, então. Eu estou buscando, na verdade, indicações de projetos na região norte, no Brasil inteiro, mas eu estou focando agora mais na região norte. Então, se vocês tiverem para indicar, vão ser super bem-vindos. Uma coisa até... Na verdade, quando eu ia falar, quando eu estava falando da questão do compromisso socioambiental das empresas, é que a questão de Mariana já foi citada várias vezes aqui, mas é que é uma coisa evidente, de como é importante você pensar no entorno, nas comunidades, e não só focar no lucro, não que o lucro não seja importante, mas ele é um dos fatores a ser levado em conta na somada de decisão. Inclusive, ontem, nesse encontro que eu fiz com algumas organizações sociais daqui, uma delas era o movimento de atingidos por barragens. Eu não sei se vocês sabem, mas existe esse movimento aqui em Palmas, porque os atingidos por barragens não é só quando a barragem cai, quando as obras são feitas. Então, é uma coisa também que eu achei interessante de compartilhar com vocês. Basicamente, é isso. Se vocês tiverem perguntas para fazer, eu vou passar meu contato por WhatsApp também. A primeira pergunta, como fomentar o voluntariado em um país em que a maioria da população não tem costume de participação social? Essa é uma ótima pergunta. Não tem uma forma fórmula clara, mas tem alguns exemplos que são interessantes. Um exemplo desses é um empreendedor da Choca, ele chama João Paulo Ribeiro e ele criou uma organização que chama Horas da Vida, que incentiva médicos a doarem horas. Na verdade, a profissão do médico é uma que já tem esse costume de doação, de você doar a hora para uma pessoa que não tem possibilidade de ter atendimento de saúde. Só que, sem uma plataforma para fazer isso, eles não sabem como fazer. Então, ele criou uma plataforma online em que as organizações sociais cadastram as crianças, principalmente, é mais focado em crianças ou outros pacientes que precisam de apoio em saúde, consultas de todo tipo e tratamentos, médicos e médicos que queiram que queiram doar horas. E aí, o legal é que os médicos começam a se cadastrar e ele começa doando uma hora por mês. Mas, ele vê o resultado do trabalho dele e, assim, tem médicos que começaram com uma hora por mês, agora eles doam várias horas por semana. É uma coisa que tem dado muito resultado. Eu acho que, para incentivar o voluntariado, não tem uma fórmula certa. eu acho que uma coisa importante mesmo é que as pessoas ampliem suas visões, assim, que elas se propõem a conhecer realidades diferentes da delas para pensar em como ajudar. Mas, isso seria uma coisa que partiria mesmo da própria pessoa. Se não tem iniciativas como essa do João Paulo, tem a Turma do Bem, que faz uma coisa parecida com dentistas, para que os dentistas... É uma rede que está no mundo todo. Na verdade, o fundador dele participou do Globalizer, que é esse programa de como levar para outros países. Ele está, acho que em todos os países da América Latina, em Portugal, no Brasil, uma rede gigantesca de dentistas que doam horas. Então, é uma resposta meio sem resposta, mas eu dei alguns exemplos. Muito é força de vontade, não é? É o querer. Bom, algumas perguntinhas sobre o trabalho da AXOCA. Como a AXOCA se mantém despesas operacionais? e se a AXOCA possui editais de patrocínio de projetos sociais? Nessa linha dos projetos, ainda vêm outras perguntinhas. Para participar de um projeto de empreendedorismo social, também há processo seletivo? Como isso ocorre? Qual era a primeira pergunta? Estou atrapalhando o trabalho da AXOCA. Como ela se mantém? A AXOCA se mantém principalmente de doações. A gente também é uma ONG. Mas, uma coisa que a gente tem feito cada vez mais é parcerias com empresas para pensar maneiras de fazer com que a empresa tenha atividades mais responsáveis, social e ambientalmente. E a gente faz isso a partir dessa mistura de empreendedores sociais mais empresas. Então, os empreendedores sociais têm muita expertise sobre o setor de atuação das empresas, sobre os problemas sociais e eles ajudam a pensar como as empresas podem melhorar as atividades delas. Então, isso seria como se fosse uma prestação de serviços. Mas, a grande parte das nossas receitas são de doação mesmo. Quanto a editar, para projetos? Quanto a editar, então, porque, assim, a Choca... Na verdade, o empreendedor social é qualquer pessoa que cria uma iniciativa para tratar um problema social, para resolver um problema social. Só que a Choca seleciona um tipo muito específico de empreendedor social que são aqueles que atendem os critérios que eu falei, que é perfil empreendedor, uma inovação, que tem uma ideia inovadora com alto potencial de escala. E, na verdade, é uma pequena parte, não são todos os empreendedores sociais que cabem nesse critério de seleção. Então, a Choca criou um outro programa que se chama Changemakers, é um nome em inglês, porque foi nos Estados Unidos que ele foi criado, mas também tem aqui no Brasil, que ele cria premiações online em parcerias com empresas. Então, por exemplo, a gente tem uma premiação agora em parceria com o Instituto C&A, que busca iniciativas que estejam trabalhando a questão da cadeia têxtil, desde a plantação do algodão até o consumidor. Então, é legal porque tem muito a ver com o que o Instituto C&A faz, e eles estão querendo atuar mais nessa cadeia de valor têxtil. E aí a gente abre, são premiações, e, diferente do edital que é fechado, o projeto fica aberto na internet para qualquer pessoa ver. Então, o legal é que dá bastante visibilidade também. Às vezes, uma iniciativa pequenininha aqui de uma cidade no Brasil, ela pode ser vista pela mídia ou por empresas e parceiros internacionais. Então, porque o site da Choca é um site de busca de projetos. Então, é interessante vocês puderem entrar lá. Agora tem esse desafio, esse prêmio da CEA, tem um outro em parceria com a Unilever que foca nos desenvolvimentos sustentáveis do pós-2015. Então, são oito desenvolvimentos, oito objetivos que são aqueles dos objetivos do milênio, mas depois de 2015. Então, é uma premiação nessa área. Então, o site da Choca é brasil.achoca.org. O processo seletivo está sempre aberto, na verdade, mas, como estou focando agora na região norte, deixei as outras regiões um pouquinho em pausa para depois ver essas iniciativas de lá. E é isso, ele está sempre aberto, mas ele acontece anualmente mesmo. Então, a gente analisa as iniciativas que chegam para a gente ao longo do ano, mas o painel de seleção acontece geralmente em abril ou maio de cada ano. Então, a gente vai ter um no ano que vem agora. É isso. Obrigada a você, Michele Fildelhock. Michele, mais um minutinho aqui comigo, porque eu vou convidar o nosso diretor administrativo, Jarbas Müller, para fazer a entrega de uma lembrancinha para você, singela, mas em forma de agradecimento. por compartilhar conosco nesta manhã os seus conhecimentos, as suas orientações. Muito obrigada, Michele. Michele tem uma carinha de menininha, mas olha que conhecimento, que empurrão que está dando aqui na gente, chacoalhando a corda e vamos participar. Pois é, gente, os jovens vão mudar o mundo. Vocês vão ver, em São Paulo, eles já estão revolucionando. e aí vocês já estão .